Música Cabo Verde ainda não está preparado para eliminar combustíveis fósseis do mercado. Sua afirmação é do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente. O PSV denuncia esquema da venda de terrenos há dois tempos pela autarquia de São Vicente. Polícia Nacional confirma que Armindo Gomes Lopes morreu naturalmente. A comunidade britânica em Portugal está preocupada com o processo Brexit. Correia do Norte está a testar novos mísseis. Zimbábue não pode indemnizar agricultores afetados pela reforma agrária. Música Muito boa noite. O Conselho de Ministros reuniu-se na manhã desta quinta-feira para apreciar quatro pontos, entre eles a resolução que autoriza o Ministério das Infraestruturas, ordenamento do território e habitação a realizar despesas no valor de que ronda os R$ 70 milhões, proveniente do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo, destinado à requalificação e reabilitação dos bairros do Alto de São João. De acordo com o Abrão Vicente, o Conselho de Ministros reuniu-se para apreciar a resolução que procede à aprovação do Plano Diretor do Setor Elétrico 2018-2040, resolução que estabelece a estrutura e o funcionamento da Instância Nacional de Coordenação de Cabo Verde, resolução que autoriza o Ministério das Infraestruturas, ordenamento do território e habitação a realizar despesas no valor de R$ 69.934.642,25 e de R$ 110.175.232,50 proveniente do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo, com a celebração do contrato de empreitada de requalificação, a reabilitação dos bairros do Alto de São João, Lote 1, Zona 1 e Lote 2, Zona 3, respectivamente. O mesmo avançou que Cabo Verde ainda não está preparado para a eliminação do consumo de combustíveis fósseis e que a meta é para 2025. Tem a ver com a capacidade de Cabo Verde, com a capacidade instalada, com as tecnologias, com a necessidade de integrar a eólica solar e a própria necessidade de manter aquilo que são os fatores de produção a partir dos combustíveis fósseis. Ou seja, apesar de ter-se dito no passado que até 2021 Cabo Verde poderia se atingir a essa meta, tecnicamente já se demonstrou ser praticamente impossível a eliminação do consumo de combustíveis fósseis. Portanto, Cabo Verde estabelece, a partir dos 30% de produção energética, a partir de fontes de energias renovadas até 2025, como algo que nós podemos, de fato, atingir como país. O primeiro-ministro presidiu nesta quinta-feira o ato de inauguração do Centro Nacional de Operações de Emergência em Saúde Pública de Cabo Verde, através do Instituto Nacional da Saúde Pública, com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento e com forte apoio da OMS. A inauguração do centro enquadra-se no projeto Emergency Assistance to Support Cabo Verde Preparedness and Response Plan to Fight the Zika Virus Outbreak, que segundo a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, o centro vai permitir que os principais decisores se reúnam para traçar planos e estratégias para enfrentar as epidemias existentes no país. Esse centro vai permitir que os principais decisores se reúnam no centro, traçam estratégias e planos para enfrentar as epidemias. Mas este centro não vai funcionar só para situações de quando há emergências. Há todo o processo de preparação e alerta que é necessário averiguar, ver os riscos que o país tem, os riscos para a epidemia que o país pode ter e preparar as respostas eventuais. E não só também agir antecipadamente, se por exemplo há algum surto, alguma epidemia, num país que há uma grande probabilidade de Cabo Verde também ter essa epidemia, esse centro vai coordenar toda a resposta que tem que ser dada e todo o processo para que a epidemia não chegue a Cabo Verde, nomeadamente atuações ao nível das portas de entrada. Maria da Luz Lima realçou que uma das mais-valias do Instituto Nacional de Saúde Pública é a promoção da saúde. Já do lado do primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva afirmou que o centro é um importante instrumento no reforço da segurança sanitária e contribui para a melhoria da resposta nacional às situações de emergência em saúde pública. E com esta iniciativa nós estamos a melhorar o posicionamento do país, através da criação do Centro Nacional de Operações em Emergência em Saúde Pública, que cumpre o regulamento sanitário internacional. Ao mesmo tempo o laboratório que foi também aqui inaugurado de água e alimentos. O centro é um importante instrumento no reforço da segurança sanitária. Contribui para a melhoria da resposta nacional às situações de emergência em saúde pública, nomeadamente epidemias como o panodismo, o dengue, o zika, que já tivemos no país. Reforça sistemas de detecção precoce, a capacidade de monitorização, de alerta e de coordenação das intervenções. Acerca dos equipamentos, estes são sistema de videoconferência, equipamentos de coordenação de trabalhos no terreno, laboratório de controlo de qualidade, entre outros. Esta inauguração teve uma cooperação tripartidária entre o Instituto Nacional de Saúde Pública, o Banco Africano para o Desenvolvimento e a Organização Mundial de Saúde, tendo o seu representante deixado algumas palavras. Com esta inauguração, Cabo Verde junta-se os países da região africana, da OMS, que dispõem de centros nacionais de operações de emergência funcionais. Enquadrado no âmbito do regulamento sanitário internacional, os países são chamados a reforçar as suas capacidades para o alerta, a detecção e resposta precoces, de forma a salvar vidas das pessoas e contribuir para a segurança sanitária global. A existência deste centro de operações foi considerada como uma atividade prioritária no rescaldo da epidemia de Zika que ocorreu em 2015-2016, tendo a OMS prontamente e em tempo útil disponibilizado ao país uma assistência técnica da qual resultou uma proposta de plano, de preparação e a resposta para combater a epidemia de Zika e que contou com fundos do Banco Africano de Desenvolvimento. Também neste ato foi inaugurado o Laboratório de Controlo de Qualidade de Água e Alimentos, uma mais-valia na melhoria da qualidade de vida e saúde pública. O presidente da região política do PSV, São Vicente Alcides Graça, denunciou hoje em conferência de imprensa no Medelo aquilo que designou o esquema de venda de terrenos há dois tempos pela autarquia num processo no mínimo não transparente. O líder local do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Alcides Graça, concretizou que num primeiro momento o comprador paga o preço da tabela oficial praticado pelo município para alienação de terreno. Num segundo momento referiu que o mesmo comprador é obrigado a proceder a uma doação na conta do município num dos bancos da praça no valor da diferença relativamente ao preço praticado no mercado especulativo. Conforme explicou a Infopress, um terreno custa 400 mil escudos, mas no mercado especulativo o valor seja de 3 milhões de escudos. O comprador paga 400 mil na tesouraria da Câmara e faz um depósito no banco na conta do município de 2 milhões 600 mil escudos a título de doação. Ainda na mesma fonte, Graça avançou que o alegado esquema é executado por homens de confiança do município, os quais prosseguiu. Estes andam com as plantas de localização debaixo dos braços a vender terrenos municipais em plena rua. Como prova, Alcides apontou dois exemplos que disse ter recebido de empresários locais cujos nomes não avançou, no entanto. O primeiro com os lotes criados na ribeira de Chã de Alecrim e um outro com um lote em Alto Morabeza. Consta na mesma fonte que o responsável do PICV mostrou-se igualmente preocupado com os terrenos da Escongel na zona da Laginha, já que disse estar na posse de informações segundo as quais parte do terreno já foi vendido e que só não tem a confirmação oficial do município porque a Câmara simplesmente não responde aos pedidos de informação da oposição. É de lembrar que Olavo Correia afirmou em São Vicente que aquele terreno estava destinado a um investimento turístico e que o mesmo não era vendável e que entregaria o terreno ao município para procurar o investidor que pudesse fazer esse investimento no setor turístico. A União Europeia em Cabo Verde vai lançar em 2019 um concurso para as entidades da sociedade civil. As organizações devem concorrer com projetos que possam ser beneficiados com um financiamento torçado em 2,5 milhões de euros. De acordo com a embaixadora da União Europeia, Sofia de Sousa, este programa que se realiza em 13 anos, tendo sido realizado em 2016, contando com o financiamento de seis projetos, contará com um novo concurso em 2019, orçado num valor de 2,5 milhões de euros. Este programa é um programa que existe, portanto, de 3 em 3 anos. Tivemos um em 2016 e temos agora no próximo ano, vai ser publicado um concurso para que as entidades da sociedade civil, as organizações não governamentais, concorram com projetos para que possam, eventualmente, serem beneficiados por este financiamento. O valor total do programa, tanto deste instrumento, para os próximos três anos, é de cerca de 2,5 milhões de euros. Sofia Moreira de Sousa fala das políticas e critérios que as organizações devem seguir para poderem concorrer com os seus projetos junto da instituição. Portanto, os critérios é, desde já, serem organizações da sociedade civil, que podem fazer parcerias com outras entidades, mas beneficiários, enquanto tal, não podem ser entidades do Estado, porque para isso trabalhamos com apoio orçamental. Portanto, têm que ser entidades da sociedade civil, organizações não governamentais, que já tenham trabalho feito nas áreas que serão as áreas visadas pelo próximo concurso, que apresentem um projeto detalhado, com objetivos também bem determinados, que demonstrem a sustentabilidade do projeto após terminar o financiamento e que mostrem quais são os benefícios concretos para a população, para os cidadãos, para o grupo alvo do projeto. Ainda a embaixadora ressalta a importância das organizações terem uma contabilidade organizada, bem estabelecida e, principalmente, projetos executados que possam provar a capacidade da gestão das verbas. As organizações que concorrem aos nossos financiamentos têm que ser organizações sólidas, que tenham uma contabilidade já bem estabelecida, que tenham já projetos feitos e que possam dar provas de serem capazes de fazer a administração das verbas. E, portanto, é muito difícil, muitas das vezes, a pequeninas organizações não governamentais, organizações comunitárias, de conseguirem aceder e preencher estes critérios. Desta feita, a União Europeia organizou um diálogo com a sociedade civil como forma de conhecer as prioridades da sociedade em Cabo Verde. O bastionário da Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde propôs hoje a necessidade de criar no país uma entidade que seja responsável pelas empreitadas das obras públicas no país, é que, conforme Vítor Coutinho, as degradações precoces de muitas obras públicas é a consequência de uma política em que cada ministério executa a sua própria obra. Vítor Coutinho, bastionário da Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, propôs a criação desta entidade responsável pelas empreitadas das obras públicas no país, visto que, segundo diz, o envelhecimento precoce das infraestruturas públicas em Cabo Verde deve-se, sobretudo, à dispersão das autoridades no país que gerem as construções. Para mim, a questão fundamental reside na dispersão das autoridades que gerem a construção. Por exemplo, neste momento, no país, quase todos os ministérios são ministérios que lideram ou fazem gestão de infraestruturas em termos de construção. O Ministério da Justiça que faz palácio de justiça, o Ministério da Educação que faz as escolas e os liceus, é o Ministério da Infraestrutura que faz as pontes, é o Ministério de outro nome que faz as outras infraestruturas. Aí começamos a ter um problema muito sério. Nós não estamos a construir uma capacidade nacional de fazer a gestão de empreitados. Nós temos que concentrar tudo o que é infraestrutura a nível de gestão de empreitados, a nível de construção, tem que ser concentrado num único ministério no país. Ao fazer isso, explica o bastionário, vai-se criar uma entidade com competência de liderar os processos à volta das construções das obras públicas. Uma preocupação ou recomendação que este dirigente da Ordem dos Engenheiros assegura já ter chegado às entidades competentes na matéria. Nós já fizemos em vários espaços de discussões uma proposta nesse sentido. E é porque temos que garantir a eficiência das infraestruturas. Porque a partir do momento que nós gerimos bem o processo de construção e das empreitadas, é o primeiro passo para garantirmos a qualidade. Depois, numa fase de construção, temos que ter boas empresas, empresas preparadas e capacitadas, boa fiscalização e boa manutenção. Porque o que tem sido grande calcanhar daqueles das infraestruturas das construções em Cabo Verde é a manutenção. Além disso, um outro problema, ressalta o bastionário, é que as construções feitas no país não levam em conta os critérios de sustentabilidade. Digo francamente, diretamente não. Não, porque infelizmente muitas soluções são soluções tradicionais. Nós somos muito conservadores nessa matéria. Ainda continuamos a construir, num país que não tem arreia, que não tem água de boa qualidade, continuamos a construir com essas soluções tecnológicas. Hoje há soluções, como disse, soluções de ditas secas, que possam não ter recursos à água, nem arreia, e ter uma casa, ou um edifício, ou uma infraestrutura de altíssima qualidade. Então é preciso nós fazermos esse trabalho. O bastionário da Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde fez estas declarações no âmbito da Conferência Internacional sobre a Qualidade e a Sustentabilidade das Construções, levado a cabo pelo Laboratório de Engenharia Civil de Cabo Verde. O Laboratório de Engenharia Civil de Cabo Verde realiza o ciclo internacional de conferências no âmbito da comemoração do seu 26º aniversário. Nesta conferência vai-se debater entre outros temas, soluções em betão, evolução e novos desafios, soluções que, segundo o apresentador deste painel, José Marques, prende-se, sobretudo, com a utilização de betões sustentáveis. O Laboratório de Engenharia Civil de Cabo Verde realiza durante dois dias na praia o ciclo internacional de conferências ConstruTech que visa debater com os técnicos da respectiva área formas mais eficientes e sustentáveis de se construir. Esta, sob o lema, urbes caboverdianas tecnologicamente eficientes e sustentáveis. Estas atividades que estão a ser consideradas embrionárias visam, essencialmente, incrementar e dinamizar o setor da construção civil, fazendo uma interface com as áreas mais tecnológicas, nomeadamente as tecnologias da construção, os sistemas construtivos e as novas tecnologias com recursos a técnicas inovadoras, sustentáveis e adaptáveis ao nosso país. Construções inovadoras, soluções econômicas sustentáveis, principalmente para um país que carece de inertes. Há algo que José Marques, diretor técnico da Betão LIS, Grupo Simpor de Portugal, pretende, através da sua comunicação, mostrar para o país que o betão e o cimento não são instrumentos monótonos, mas sim que, a partir destas, pode-se ter soluções inovadoras que trazem vantagens e melhorias às cidades. Pretendo mostrar que, utilizando o cimento, utilizando o betão, nós conseguimos ter soluções arquitetónicas que podem mudar totalmente o aspecto das nossas urbes, isto é, das nossas cidades, das nossas vilas, através dessas ditas novas soluções. E vai ser isso que eu vou apresentar. Vou tentar mostrar que podemos utilizar, por exemplo, o betão colorido, para dar uma nova dinâmica às nossas construções, vou falar sobre betões porosos, betões desativados, betões translúcidos, betões florescentes, enfim, tudo temas novos. São soluções, algumas delas já existem há alguns anos, outras são soluções mais recentes, mas que permitem mostrar que, efetivamente, o betão é um produto versátil, é um produto que, comparado com outras soluções construtivas, nomeadamente a madeira ou o aço, consegue ser uma solução económica, sustentável e que, efetivamente, pode trazer muitas vantagens para a melhoria das nossas cidades e das nossas vilas. Questionado o senhor que Pélago tem estado a acompanhar as evoluções dos novos materiais e as soluções, José Marques dá uma resposta positiva e até cita exemplo. O Banco de Cabo Verde, que está, neste momento, em construção, aqui na praia, utiliza uma solução em betão inovadora, que é a utilização do betão branco, que é uma solução que, efetivamente, é utilizada quando se pretende dar um destaque maior a uma construção, alterando a cor, neste caso, o branco, por isso eu acho que, efetivamente, Cabo Verde está a par destas novas soluções, mas pode continuar a acompanhar para estar na linha da frente. O ciclo internacional de conferências do LEC decorrerá até amanhã, 7 de dezembro, no qual os conferencistas irão debater temas como o código e a eficiência energética nos edifícios, o impacto da ação de tecnologias inovadoras, face à realidade cabo-verdeano, entre outros temas. A Polícia Nacional, através da equipa de inspeção, confirma que o corpo de Armindo Gomes Lopes, encontrado na localidade de Monte Babosa, nas mediações de Jean Piaget, morreu naturalmente. De acordo com o comunicado da Polícia Nacional, no dia 4 de dezembro, identificaram corpos em vida numa ribanceira na zona de Monte Babosa, em que obtiveram informações da equipa de inspeção que a morte de Armindo Gomes Lopes, mais conhecido por Pico, trata-se de uma morte natural. No local do acontecido, foram acionados os familiares para confirmarem que o corpo pertencia ao cidadão de 36 anos que residia no bairro de Alto da Glória. No mesmo comunicado, consta ainda que os parentes do malogrado também afirmaram que deram pela falta de Armindo por cinco dias, mas não comunicaram às autoridades. O Mar Revolto voltou a destruir o campo de futebol e ameaçar habitações, pregando susto às famílias que vivem na zona de praia, no Tarrafal de Monte Trigo, em Santo Antão. Esta é a segunda vez, em menos de um mês, que o Mar Bravo cria pânico aos moradores no Tarrafal de Monte Trigo, localidade que todos os anos, por esta altura, enfrenta a fúria do mar, havendo já situações em que se chegou a evacuar várias casas que foram inundadas. Em novembro, além de destruir o campo de futebol, o mar agitado ainda cortou a estrada de entrada a Tarrafal de Monte Trigo, cuja população tem estado insistentemente a exigir do Governo e da Câmara Municipal do Porto Novo urgência na construção dos muros de proteção dessa localidade. Segundo as autoridades locais, já manifestaram muita preocupação com relação à situação do Tarrafal de Monte Trigo, pedindo a parceria do Governo na procura de uma solução com vista à proteção das famílias. Numa reação à inquietação dos responsáveis municipais, o Ministério da Administração Interna, através do Serviço Nacional de Proteção Civil, já manifestou a sua disponibilidade para estudar com a edilidade um plano de segurança para a Tarrafal de Monte Trigo, que entre os meses de novembro e março fica exposto a ação muito severa do mar. Trata-se de uma situação que, segundo os Serviços de Proteção Civil, se coloca com alguma gravidade e que se prolonga muitas vezes por vários meses. A 13ª edição dos Jogos Militares Nacionais decorre de 14 a 22 de dezembro na primeira região militar em São Vicente, envolvendo seis caravanas no universo de 150 atletas nas instalações militares e civis, prevendo-se uma participação recorde de atletas. A prova vai ser disputada nas modalidades de atletismo 100 metros, 400 metros, 1.500 e 5.000 metros masculino e feminino e salto em comprimento o futsal de esporto de combate, designadamente boxe, com a particularidade de, pela primeira vez, contar com o concurso de militares femininos e retoma da prova de boxe após um longo terreno desta modalidade. O presidente da Comissão Técnica destes jogos, o capitão Isaías Brito, avançou em forprese que nas modalidades específicas militares, a 13ª edição vai receber a competição nas provas de pentáculo, tiro, natação, superação de obstáculo, corta-mato e lançamento de granada e corrida de orientação e marcha forçada. De acordo com a programação, as provas vão ser disputadas nos centros das instalações militares, com o comando da primeira regional militar a acolher a competição de futsal, o centro de instrução de Morro Branco, a receber a prova de tiro, enquanto a Praia de Laginha vai albergar a prova de natação, sendo que os jogos de futsal vão ser partilhados entre o Morro Branco e o estádio Adérito Sena. A organização promove estes jogos militares com foco na sua projeção a nível internacional, já que as Forças Armadas estão integradas no Conselho Internacional ao Desporto Militar, responsável pela organização de várias atividades de carisma mundial, da qual Cabo Verde almeja a sua participação nestes eventos. No concernente à premiação, a organização avançou em forprese que haverá medalhas para classificações individuais, taça para modalidades coletivas, ao passo que a comitiva vencedora geral dos jogos será contemplada com taça e medalhas para todos os integrantes da caravana, já que a prova vai ser disputada mediante a acumulação de pontos. A 12ª edição dos jogos militares fora disputada em 2015, na 1ª Região Militar. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti